Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Estamos aqui na moto onde recebemos uma denúncia de um cidadão italiano chamado Giuseppe Vaffanculo Ele disse que está muito indignado e revoltado porque ele torce para Juventus da Itália, ele é um torcedor fanático da Juventus de Turim e disse que aqui no Brasil existe um Juventus Grenat e ele achou isso um absurdo e nós viemos aqui constatar, realmente estamos vendo aqui, que existe um Juventus Grenat, um Juventus que não é preto e branco e nós queremos saber como é que essa situação aconteceu. Nós estamos aqui com um especialista que encontramos aqui na região, o nome dele é Gui e ele sabe tudo de camisas de futebol, ele é um entendido no assunto, ele é diplomado. Que história é essa, hein, Gui? Eu não sou o Gui. Ah, tá bom, Gui. Mas então, o que tem a ver essa história de Juventus que é Grenat, que não é Grenat? O que você entende dessa situação? O pouco que eu tenho para entender, pelo menos a respeito da camisa do Juventus, o da Moca, né? É que é uma camisa muito mais bonita do que a camisa preta e branca do dito tradicional da Itália, né? Na cidade de Turim tem dois times, né? Os dois times são rivais, é a Juventus e o Torino, não é isso? E o Juventus lá é alvinegro. É, exatamente. O que não faz muito sentido. É, já deu para perceber que você gosta mais do Torino mesmo. Bom, então, como eu disse, eu não sou o Gui, meu nome é Leonardo, né? Mas o Gui é meu irmão, a gente tem um canal no YouTube chamado Resenha Futebol. A nossa resenha é a respeito de camisas de time, tudo que envolve o design no mundo do futebol. E mais do que isso, a gente ensina as pessoas a pagar muito barato em camisas de time originais. Bom, você, às vezes, não está muito afim de seguir o nosso canal, porque acha que a gente só fala de Juventus da Moca. Você não tem interesse nessas coisas. Você, de repente, não tem interesse nisso, porque é umas camisas de times estrangeiros. Bom, esse cara aqui do meu lado, ele sabe achar essas camisas baratas, ele sabe pesquisar e ele mostra tudo para vocês no canal dele. A gente já criou uma comunidade, né? Então, não sou só eu, são pessoas ajudando as outras a descobrir os melhores cupons, os melhores preços, os melhores locais para comprar e até dando aquele jeitinho de se aproveitar de precificações erradas. De repente, um desconto do Juventus pode aparecer, Juventus da Moca, né? É, então, na verdade, eu estou aqui até na frente do estágio tentando bater na porta para ver se alguém me patrocina. Mas a gente vai tentar descobrir essa história mais a fundo. Vamos tentar também bater na porta aqui e ver se alguém nos explica por que o Juventus da Moca é grenar e não é preto e branco. Matheus Pelegrini, goleiro do Juventus. Primeira coisa, por que você não usa seu sobrenome Jorgevich? Eu acho um nome legal. De que país que é essa descendência sua? Cara, primeiro, assim, eu não tenho o costume de usar porque a família já vem o... Ah, família Pelegrini, família Pelegrini já acabou ficando. Mas é russo, o sobrenome Jorgevich é russo. É um nome bonito pra caramba, eu não uso por falta de costume mesmo. Por que o Juventus da Itália é preto e branco e o da Moca é grenar? Você sabe alguma história sobre isso? Puta, cara, essa você me pegou. Essa é complicada. Mas deve ser algo lá de trás, algo que veio da Itália, alguma coisa nesse sentido, né? Cor grenar traz uma identidade única para o clube, né? Sérgio, você sabe que eu não entendo nada de futebol, não sei jogar futebol. O meu lance é camisa de futebol. E camisa grenar é uma camisa que me encanta, me apaixona. Na Itália tem o Juventus que é preto e branco, no Brasil o Juventus é grenar. E que cor você prefere? Cara, eu de verdade assim, eu gosto muito do grenar. Eu sou suspeito a falar, né? Eu vesti essa camisa com 15 anos. E o grenar sempre foi uma cor que realmente me fascina. Quando a tonalidade da cor do Juventus muda um pouquinho, eu já falo, bom, esse não é o grenar do Juventus, né? Porque eu conheço essa camisa desde 82, quando eu vesti pela primeira vez. Acho uma cor, uma das mais bonitas dentro do futebol mundial. Agora, a questão de o Juventus ser grenar e o Juventus da Itália preto e branco, a gente sabe da história, o porquê que o Juventus é grenar, né? E porquê tem a Juve lá. Se não me falha a memória, foi por causa de dois irmãos. Um torcia para a Juve, outro torcia para o Torino. Resolveram botar o nome de Juve e a cor do Torino. Então, ficou, aí casou perfeitamente. E é desta forma que a gente vê, a gente conhece o Juventus. O Juventus dentro do Brasil, hoje a gente tem um co-irmão em Santa Catarina, né? Que é o Juventus de Araguá. Mas, com certeza, o Juventus da Moca ainda é o Juventus da Moca. Descobri uma pessoa que deve saber a explicação de porquê que o Juventus é grenar e não é preto e branco. Então, Conrado, porquê que o Juventus da Itália é preto e branco, mas aqui na Moca não é preto e branco? Então, eles foram para a Itália, na volta da viagem, os dois irmãos, né? Os Crespi. E voltaram com a ideia de nome Juventus, né? E preto e branco. Mas, como tinha muitos times preto e branco, escolheram a cor do rival Torino. É, e se fosse para escolher, qual você preferiria? Eu sou torino, a grenar é lindo, o grenar está na minha vida, o grenar é a minha história. Eu frequento aqui desde os 6, 7 anos de idade. Apesar que, quando o Juventus entrava de branco, eu assim me emocionava muito, né? Mas a cor tradicional do Juventus é o grenar. Bom, então, para encerrar nossa reportagem, acabamos descobrindo toda a história e é o seguinte. Em 1930, o Juventus foi convidado a jogar a primeira divisão no Paulista. Não tinha esse nome ainda, chamava-se Conde Unifício Rodolfo Crespi Futebol Clube. E a federação da época, que chamava Ápia, ela não permitia que o clube utilizasse esse nome. A fábrica não podia ser o nome do clube. E o Conde Rodolfo Crespi, que tinha acabado de virar Conde, tinha acabado de ganhar essa nomeação do governo da Itália, ele tinha acabado de voltar da Itália também, onde ele assistia um clássico entre Juventus e Torino, né? Na cidade de Turim. Então, ele sugeriu o nome Juventus. Só que só a mudança de nome não era suficiente, porque existiam outros clubes preto e branco aqui em São Paulo. Tinha o Santos, tinha o Corinthians, tinha o Ipiranga. E alguns deles usavam até a camisa listrada, a alvinegra, igual a da Juventus. Então, para resolver esse problema, o Conde trouxe mais uma ideia, que foi a camisa grenar, igual a do Torino. E formou-se, assim, essa junção dos dois. E para que o nosso telespectador, o Sr. Giuseppe, não fique bravo, é só de pensar que existem outros times na mesma situação. No Rio Grande do Sul, existe um São Paulo, que não é tricolor. E existe o América do Rio, que é vermelho, mas existe o América Mineiro, que é verde. E o próprio Palmeiras, aqui em São Paulo, ele é verde e branco, mas ele usou esse nome emprestado de outro clube, a Associação Atlética das Palmeiras, que era preto e branco. Inclusive, esse time foi um dos que, junto com o Paulistano, deu origem ao São Paulo. O São Paulo é vermelho, branco e preto, por causa disso. O Paulistano é vermelho e branco, e o Palmeiras era preto e branco. Se nem o Palmeiras escapa dessa situação, por que o Juventus da Moca não escaparia também? Então, o Sr. Giuseppe, está perdoado o Juventus. O Juventus é grenar, e há Juventus que fiquem com o seu preto e branco. Com imagens de Lucas Castro e apoio técnico de Silvio Oshiro, Hamilton parou aqui agora. Então, curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal e se inscrevam no canal dele também. Falou!